Pimpi, Agra vai ter uma variação de build pro Chaco. Quanto tiver tanque, papel e assassino no outro time. Assasino. E não se faz mais Tiamat, a melhor build de acordo seu titio-teeclipse barra mata crackens. Ah, o titio-tee ele já fez todo o gui, então é só seguir o que o titio-tee falou. Você já tá definido, então é... Me manda qual que é a build? Eles mudaram a XP dos monstros na jungle? Ou tá a mesma coisa a XP? Na linha dá mais XP que sapo. Mas esse é o primeiro jogo que eu tô jogando desde que chegou o LoL 2. Eu vou testar. Mas sabe um bagulho que eu achei pica? Eles tiraram a Tiamat, tá ligado? Não dá mais agora pra você usar, por exemplo, a Tiamat pra procurar Thunderlord. Em compensação, pelo que eu entendi, esse item da jungle some e eu tenho slot pra fazer um outro item pica, né? O que, pro Chaco, é muito bom. Sem falar que agora eu só tenho uma opção de item da jungle. Então, eu não sou obrigado a fazer machete todo o jogo. Eu vou ter o Talismã, que me dá vampirismo pra fazer galinha. Eu agradeço, velho. Isso vai ser divertido. 12% de vampirismo universal contra monstros das selvas. Usar golpear 5 vezes, consome esse item e aprimora golpear. Eu deveria ter lido o Pet Note pra ver quanto eles mudaram a XP da jungle, mas aqui é a raiz. A gente aprende na raça. Ah, é, eu vim de Ignite, né, velho? Trolei. Trolei. Caralho, velho. Tô rico. Ah, eu gastei Ignite também. Desfola ele. Cara, vamos lá. Esses itens com estrela são os itens que eu tenho que fazer de primeiro item, né? Cara, eu tô achando a jungle mais fraca, velho. Eles mudaram a armadura e... Cara, eu vou ler, velho. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Se eu não li, eu duvido que o meu chat leu. Porque o meu chat, ele tá aqui pra ver o que eu tô fazendo, né, velho? Caralho, tá nível 4. Cara, como que ele tá nível 4? Cara, tá bem mais fácil fazer a jungle. E eu nem tô perdendo tanta mana, velho. Eu ainda preciso ver o que mudou, tipo, pra entender melhor o porquê disso. Mas o bagulho tá da hora, velho. Tô lá do lixo. Caralho, a dractar tá mó cara, filho. Agora o item da jungle sumiu. E agora eu posso esmaitar campeão. Ele dá slow, open e mid. É como assim open, velho. Nem fechei dractar, velho. Os monstros menores voltaram a dar ativos. Tipo aquela época que galinha te dava lente detectora. O sapo agora, por exemplo, te cura. Além de amadura, menos. A XP mudou. E o bagulho DPS chupinga. Fazer eclipse, tá mais roubado. Nossa, tá bem mais papel, velho. Ou eu tô doido? A pesada do arau tá dando o mesmo dano. Beleza. Vai, se o lau 2 aqui parece o lau 1, velho. Só que sem a tia mate. Ah, velho. Tá fácil, velho. Vem, amigão. O cara, eu tô, velho. Pô, vamos testar o meu novo item aqui. Creupúsculo. Tá, agora eu não posso mais fazer. Só posso fazer um mítico. Ou eu posso fazer outro mítico. Caralho, a pesão tá puto, filho. Depois de usar uma habilidade, seu próximo ataque é fortalecido e causa 10% da vida máxima do alvo como dano físico. Que legal, eu mato e fico invisível. Ai, não deu tempo. Ai, é muito pouco, velho. Os caras já tão dando FF. Recebe 8% de dano de acerto crítico adicional. Caralho, ficou mais barato o Gumi, hein, velho. E aí, F. Brasileiro Smite. Loh, ele flechou, velho. Não matava ele, não. O D-blood de mal-morte. É o saco malhado que eu vou fazer. Pô, mano, esse LoL 2 tá muito massa, velho. O pior é que eu não sei o que os itens deles fazem, tá ligado? Se eles já tão estacando armadura pra eu fazer Dominique. Ih, amigão. Valeu é pra e-baron se pá. Faz item mítico. Ué, mas a Dractar já não é 1. E eu só posso fazer 1 item mítico na build? Forte abrupta. Se você causar dano bastante pra deixar o inimigo com menos de 5% de vida, ele é abatido. E eu ainda ganho dinheiro a mais. Cara, será que não vale a pena fazer? Abates e campeões concedem 25 de ouro adicional. Esse item é bom pra dar KS, velho. Caralho, tô achando o LoLzinho bem massa. E eu tô achando que eles deram um leve buff em todos os efeitos visuais do jogo, tá ligado? Torar teamfight aqui. E F. Vamos já. Cara, imagina jogar de Dractar pro KS, velho. Nossa, esse item aqui ele dá acerto crítico. Eu acho que é bom, sabe por quê? Vai combar com o Gumi. É um item que dá crítico, letalidade e comba com o Gumi, velho. O problema é que o acerto crítico tá baixo, né, velho, dos itens. Com o Gumi e coletor eu tenho 40. Cara, parando pra pensar, dá pra procurar o... Dá pra procurar o Thunderlord com o Smite azul, né? Que agora eu consigo ter sem precisar ter o item da Jungle. Então perder o... A Tiamat não é tão ruim. Nossa, que da hora, mano. Eu vou testar Chaco de Thunderlord. Eu só acho que por mim, o que eu faria? Já aqui analisando. Trocaria esse Yomu pelo Gumi. E aí, o que a gente faz? A gente troca o Incendiar pelo Ghost. GG, velho. Chuva de Laminas é melhor, Liguinme, né? Não dá onde que ele tira esse Shield, né? Porra de Shield é esse, velho. Salva vidas. Eu sou o Fernando que reduziria a sua vida. A menos de 30% você recebe 400 de escudo. Por 3 segundos. Tá de sacanagem, né, velho? Tô gostando, tô gostando. Tá divertido. No Banirin Chaco eu vou testar o Kha'Zix. Ele me viu? Ele me viu. Tá mandando joia. Acho que eu tava no Hande da Torre esse pá. Trocaria o Yomu por Guince e Dractar. Cara, tô gostando desse jogo. Tô gostando. Tô gostando. Agora eu dou o IK. O Trash da IK. O Trash da IK. Tô da hora esse LoL 2, velho. Lume do Infinito. 20% de chance de acerto crítico. Recebe 8% de dano de acerto crítico adicional a cada 20% de chance de acerto crítico. Mano, eu acho que não fica com 56% não, amigão. Fica com 40% mesmo. Mas calma, guys. Valeu todo mundo que tá acompanhando aí. LoL antigo maior que LoL novo. Eu acho que o LoL 2 vai ser mais da hora, velho. É só se acostumar às mudanças. Mata Cracky.